Olá, hoje irei apresentar ao internauta a placa HT Master. Essa placa permite que o usuário trabalhe com o microcontrolador da Roltec, da família HT48F, onde você, através dessa família, vai poder acessar diversos recursos nessa placa didática, como, por exemplo, teclado matricial, display LCD, display de sete segmentos, transmissor e receptor de rádio de frequência em 483 MHz, testar a comunicação 485 IRS232, assinamento de relays, e também você tem a possibilidade de fazer a gravação em circuit na placa. Nesse caso, essa placa não acompanha o gravador, é necessário você adquirir o gravador para a Roltec USB, que também está disponível no nosso site. Também essa placa acompanha uma memória 24C, onde, através dela, você pode gravar informações e para a posterior leitura, por exemplo. Também acompanha quatro botões e quatro LEDs. Na aquisição da placa, você ganha a placa didática, a fonte, a alimentação e o cabo serial, além de um CD repleto de informações com softwares, com esquema elétrico, com datasheets e com exemplos. Então, essa placa é a T-Master, peço ao internauta que tenha alguma dúvida, nos contacte, através do nosso site, endereço, cern-tech.com.br.